Olá pessoal, vou mostrar aqui o esforço do que eu comprei na Terra, fruto do meu esforço. Eu tive problema numa empresa aí que explode, horrível, questão do RMA, entrega, enfim. E aí parti para a Terra, comprei algumas peças na Terra, outras em outro local, outras há uns caras que tem que contar diretamente com as empresas, mas vamos lá. Aí no pacote eu venho, eram os três produtos que vocês já viram no início. O primeiro foi a Fonte, que eu escolhi uma Super Flower de 650W, 80 Plus Gold, Ledex 3, quando eu comprei tinha ela e acho que era outra versão de 850. Algum dia depois que eu comprei a Terra chegou mais no estoque e tal, mas estou bastante satisfeito com essa fonte, porque foi uma das que tinham me indicado comprar para meu setup. Fonte bonita, para quem gosta de RGB, que não é muito meu caso, mas comprei porque estava disponível e pelo que eu sei, é uma ótima fonte. Eu espero que eu consiga desligar esse RGB, não sou muito fã. Quem gostar, beleza, tranquilo. Mas é uma fonte de qualidade, a qualidade dessa fonte não se discute até onde eu sei. E aí ela vem com uma nova bonitinha, vem toda embrulada assim, ela é totalmente modular. Então por isso vem a necessária com todos os cabos, que eu não me atrevi a retirar. Como é que desce da outra cabeça depois para reorganizar, vou tirar tudo quando for realmente para montar o PC. E aí ela vem na caixa, vem com a fonte toda protegida, a fonte bonita, branca, tranquila, de boa. E estamos de volta para o segundo item da caixa, que é a placa-mãe. Me disseram que era boa, né? Pelo custo-benefício do que eu tinha feito a compra antes, eu só vou pegar essa placa. É uma MSI MPG 550 Edge Wi-Fi, da MSI Lógico. Já dá para entregar, né? Que meu processador vai ser um da AMD OnRising, que inclusive eu já estou com ele aqui, né? É uma placa bonita, reforçada, pesada. Eu preciso que era um pouco mais leve a placa, porque também ela é a versão ATX, né? E aí tem vários conectores. Para o que eu quero, vai me servir muito bem, porque aí eu vou colocar mais ou menos 5 fãs, porque acham de refrigeração, CPU cooler. Já comprei o SSD NVMe de 1TB, estou esperando chegar. Comprei dois pentes de memória RAM de 3200 da GloVe, estou esperando chegar também. A placa de vídeo, vocês vão ver que o conector aí do PCI Express é reforçado. Sai todas aquelas papeladas que vêm, que eu acho até legal. Embora você não use muito, às vezes você não use tal isso, mas para mim mostra que a empresa tem um comprometimento com o cliente. Aqui, por exemplo, a placa de vídeo, que eu comprei, vê só com papelzinho, a placa de vídeo, é lógico que a grande estrela é a placa de vídeo. Mas aí mostra um certo nível de cuidado para com o cliente. Pelo menos assim, eu vejo. O manual é muito bem feito. Agora o CD, para que é isso, minha doutoração? Quem mais usa o CD hoje em dia? Nem meu pai está querendo mais usar. Meu pai está usando até o USB hoje em dia para escutar as músicas dele. Enfim, é uma placa para quem estiver pensando. ótimo, excelente qualidade, várias conectividades. O preço, achei o preço excelente. Pelo que eu andei pesquisando, procurando, a terabyte está de parabéns. Eu comprei no valor à vista. É uma placa parruda. Meu processador, vou logo adiantar aqui, vai ser o Ryzen 5 5600X, que está ali guardado. Mas ela, essa placa aguenta o 7, aguenta o 9, aguenta você fazer o overclock. É lógico, né? Você tendo todos os aparatos, tendo uma boa refrigeração, uma fonte confiável. Essa placa aguenta cacetada no espinhaço dela. Bonita, mais bonita ainda ao vivo. Onde tem esse protetor LED, tem uma luz LED RGB, se não me engano. Só vim em foto. Depois que eu montar tudo, é que eu vou realmente confirmar. Mas, excelente, excelente. E, está aí, a grande, né? A usina. Onde o maquinário todo vai funcionar. É um Red Dragon Wheel Jack. Agora, esqueci qual a referência dele. Acho que é o 606 White. Bonito, barato. Tem um ótimo sistema de refrigeração, pelo que eu vi. Porque eu pensei que o vidro ficava colado na lataria, mas não fica nenhum espaço, alguns milímetros, que já vai ajudar na refrigeração. Mas os fãs que eu colocar na frente, dois fãs em cima e um fã atrás, eu acho que vai aguentar de boa. Eu estou bastante satisfeito com a compra. A terabyte me surpreendeu com relação ao tempo de entrega. A gente aqui no Nordeste sabe que tem um problema enorme com relação a frete. Seja a taxa que geralmente é mais cara e o tempo de entrega. Mas foi excelente. Sei lá, foi menos ainda do que eles tinham previsto. Acho que uns 3, 4 dias antes ainda. E aí essa configuração é para navegar normal na internet. Já faz muito tempo que eu tenho computador. Assistir vídeo-aula, seja um curso de pós-graduação, algum curso de aperfeiçoamento, essas coisas. E lógico, jogar, né? Sempre gostei de jogar. Embora ultimamente mal tenham jogado. O PS4 está praticamente parado aqui. Mas eu vou jogar para jogar jogos do tipo Horizon Zero Dawn, tipo Dark Souls, Sekiro. Gosto de jogo de ação e aventura. É FPS, eu vou tentar me aventurar, né? Acho que talvez no mouse e teclado eu me saia melhor. Até porque o único jogo que eu joguei de FPS até hoje que eu realmente gostei foi um do Android. O Modern Combat 5. Né, para o lançamento. Sei lá, uns 5, 6 anos ou mais. Mas praticamente é isso. Comprei um motor no PC para atualmente e para não me dar tanta dor de cabeça mais no futuro. E, lógico, também, né? Usar como trabalho, estudo e diversão. Eu acho que talvez eu tenha exagerado em alguma coisa aqui e ali, mas pensando a longo prazo, talvez eu tenha feito uma ótima compra. Obrigado, hein, meu querido. Então, abraços!